Olá, muito bom dia! Você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando mais uma vez o nosso Viver Bem, falando sempre de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. Levando informação a todos os públicos, então mais uma vez, obrigada pela sua audiência, obrigada por estar junto conosco, tá certo? Bom, a vacinação é reconhecida como uma das estratégias mais eficazes para preservar a saúde da população e fortalecer uma sociedade saudável e resistente. Ela elimina ou reduz drasticamente o risco de adoecimento ou de manifestações graves que podem levar à internação e até mesmo ao óbito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a vacinação é responsável por evitar entre 2 e 3 milhões de mortes por ano. Mas como são desenvolvidas e qual é a determinação da eficácia das vacinas? Essas e outras questões serão esclarecidas pela doutora Deuzelene, que é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz de Rondônia, e que é muito bem-vinda aqui mais uma vez conosco. Pode chegar, doutora Deuzelene, seja bem-vinda mais uma vez conosco. Depois de muito tempo, né? Conversamos bastante durante a pandemia de Covid-19. Então, mais uma vez aqui para falar da importância das vacinas. Vamos conversar, então, sentadinha para a gente estar mais à vontade? Tudo bem? Tudo bem, tudo bom, Renata. Obrigada pelo convite novamente. Doutora, como que as vacinas são desenvolvidas? Porque a gente falou tanto em vacina durante a epidemia, né? Mas ainda temos várias possibilidades aí de doenças que podem ser evitadas ou podem ser minimizadas, os impactos, os sintomas. Com as vacinas, estão disponíveis para a população, mas nem todo mundo entende ainda a importância delas, né? Porque elas são desenvolvidas. Pois é, todo estudo, né? Ele começa sempre a gente avaliando o patógeno, ou seja, o agente causador. Se é um vírus, se é uma bactéria. A partir dali, você começa a fazer os estudos da característica genética desses patógenos, né? Das proteínas que ele produz. E a partir desses estudos, né? São selecionadas estruturas que podem ser reconhecidas pelo meu sistema imunológico, pelo meu sistema de defesa e gerar aí uma memória, né? Uma proteção contra isso daí. A partir de todos esses estudos de laboratório, né? Que levam anos, A gente tem aí os ensaios clínicos que vêm depois. E aí o ensaio clínico já é testando esse produto dentro de grupos. Você começa com o grupo menor, que vai no ensaio clínico de fase 1. Depois, esses grupos vão aumentando para o ensaio clínico de fase 2, até você chegar na fase 3, que é onde você já recruta um grupo maior de pessoas. A partir do momento que você tiver toda a avaliação necessária da eficácia, né? Da qualidade desse produto, do controle, aí ele é formulado um relatório, né? Como se fosse um dossiê de todas essas etapas, entregue para as agências reguladoras, e a partir daí você tem um produto que ele pode ser liberado e utilizado em uma população. É uma pesquisa de grande responsabilidade, né? Leva bastante tempo, passa por diferentes processos até chegar à aprovação, porque isso envolve uma questão mesmo de responsabilidade, de segurança. Se tratam aí de pessoas, né? De vidas. Mas então, é um processo muito seguro. É um processo muito seguro e muito bem acompanhado, né? Não é um processo rápido, é um processo que envolve várias equipes, equipes multidisciplinar que vão avaliando. Você tem o monitoramento desses pacientes que estão dentro desse grupo, né? Selecionado para os ensaios clínicos. Você tem um acompanhamento deles para avaliar toda a parte de evolução e mesmo da produção de defesa, né? Dessas células de defesa. Quais são os principais componentes de uma vacina? E como que eles atuam, como que eles funcionam no nosso organismo? Os principais componentes de uma vacina é baseado na informação genética daquele patógeno, né? Uma proteína específica que eles, quando entrar dentro do meu organismo, eles vão mimetizar como se fosse uma infecção, né? E vão induzir o meu organismo a produzir uma resposta que a gente chama de resposta de memória, e uma defesa. Por isso que a gente fala que as vacinas, elas têm uma função de prevenção, porque eu vou estimular o meu corpo a produzir um anticorpo, a produzir uma célula de defesa para que, em outro momento, quando eu tiver contato novamente com aquele patógeno, eu tenha essas células para neutralizar. E aí você não ter o desenvolvimento de uma doença tão grave, né? Como a gente vivencia em vários casos que a gente tem vacinas específicas. Como que é determinada a eficácia de uma vacina? A eficácia, ela é avaliada dentro do ensaio clínico, né? No ensaio clínico, você vai monitorando os grupos, então você tem o grupo que foi vacinado com aquele produto, e você tem o grupo que foi vacinado com o produto que a gente chama de placebo, que não tem o imunizante ali. Então, ao longo dos ensaios, você vai avaliando os indivíduos expostos, vacinados, como eles reagiram, com o grupo controle que você tem. A partir daí, você mede a taxa de eficácia dessa vacina, que aí, dependendo do imunizante, ela pode ter taxas de eficácia diferente, né? Assim como você também avalia a eficácia para formas mais graves daquela doença, se ela pode causar. Quais são as principais vacinas nas diferentes idades? A gente tem aí, por exemplo, uma imagem que eu gostaria de frisar na tela para o pessoal de casa entender, das oito vacinas recomendadas para as crianças com um ano de idade, né? A gente sabe que o Brasil, ele aumentou a cobertura e revertendo a queda dos índices registrada desde 2016. Então, a população está entendendo que passar por esse processo, passar por esse cronograma de vacinas, principalmente na infância, ele é importante. Ele é importante demais, porque você previne, principalmente, o desenvolvimento de uma forma mais grave da doença. Não que a criança não vá ter contato com aquele patógeno se ele existir, mas se ela tiver o contato, esse contato, a gente diz que ele é atenuado, ele é amenizado, porque eu tenho um sistema de memória para prevenir. E vale a pena a gente ressaltar, né, que dentro desses dados que você está mostrando, a gente tem um grupo de crianças que aderem muito mais a essa questão vacinal do que o adulto. Então, é muito mais fácil a gente ter as crianças com o calendário certinho das vacinas do que os adultos. Então, por isso que muitas dessas doenças que não ocorrem por conta das vacinas, em crianças, elas não são muito comuns, porque os pais acabam levando e seguindo todo aquele cronograma. E se a gente tiver uma boa campanha, entra dentro desse quadro que você mostrou aí, revertendo a situação. E quais são essas principais vacinas? Você vai conhecer depois do intervalo, que é bem breve. Então, continue com a gente. A pausa é rápida, daqui a pouco nós estamos de volta. Muito bem, nós já estamos de volta com o Viver Bem. Hoje, falando sobre a importância da vacinação, recebendo a doutora Adelze Lene Vieira, que é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, Rondônia. Para que você de casa entenda mais sobre as vacinas, a importância delas, por que vacinar, quais vacinas, como deve ocorrer todo este processo? Doutora Adelze Lene, a gente mostrou no bloco anterior que houve sim um aumento das oito vacinas recomendadas para o primeiro ano de vida das crianças. E eu perguntei quais são as principais vacinas, então, durante toda a nossa vida, que devem ser aplicadas, que a população deve buscar aí no sistema único de saúde. Que vacinas são essas? Primeiro, a gente tem que ver que temos cronogramas diferentes para a faixa etária diferente. Então, a gente tem vacinação para os recém-nascidos, para os lactantes, para as crianças, para os adolescentes, assim como para os adultos. Então, seguir o cronograma, porque tem determinadas vacinas que vão servir em crianças, mas já não serve mais para o adulto. Então, você tem ali a triplice viral, mas em compensação, a gente tem hepatite B, que eu posso aplicar desde a fase inicial, desde a infância, até a fase adulta. Um outro ponto é que algumas dessas vacinas, elas têm mais de uma dose. Então, você tem uma segunda dose, uma terceira dose, a própria hepatite B, ela tem três doses. Febre amarela tem uma dose só, mas dependendo da região, ela pode ser renovada a cada dez anos. Então, elas têm um perfil diferenciado para a faixa etária diferente. Mas para as crianças, a gente tem vacina para sarampo, por exemplo, vacina para hepatite B, a própria triplice viral, vacina para poliomielite. Então, a gente tem uma variedade de vacinas para a criança para prevenir doenças que foram muito comuns em determinadas épocas e hoje já não aparecem com tanta frequência por conta da vacina. Na vida adulta, quais são as principais vacinas que a gente devem buscar? É bom a gente sempre seguir o que o nosso PNI, o que o nosso Plano Nacional de Imunização está indicando. Então, a gente tem a hepatite B, que é algo que a gente pode indicar para pessoas que estão em regiões endêmicas, a gente tem a vacina da febre amarela. Nós temos vacina para influenza e tem que lembrar que essa vacina é anual. Assim como a gente tem agora a vacina para a COVID-19. Na adolescência, a gente tem a vacina para HPV. Então, temos uma variedade aí diferente nas faixas etárias. Olha, a gente tem uma ilustração ali também para pontuar quais foram os principais, os imunizantes que aumentaram, aí tivemos um aumento na aplicação. Muitas delas já citadas por você, né, doutora? É como vacinas importantíssimas nesse calendário, né? A exemplo da vacina do sarampo. Não me recordo na minha infância dessa vacina estar disponível de ser uma vacina mais recente. A gente tem a da polio, né? Polio é a gotinha, certo? Isso. Que também foi um grande avanço para a nossa saúde pública. A nossa região, temos aí principalmente uma incidência maior da febre amarela, temos ela disponível no sistema único de saúde. Então, são todas vacinas que estão disponíveis no SUS. Isso mesmo, são vacinas disponíveis para a população. E aí, só lembrando que algumas dessas doses são recomendadas de acordo com a faixa etária dos indivíduos. Na dúvida, a melhor forma é buscar ali o postinho, a unidade, a pública de saúde mesmo, que a gente tem todo esse esquema disponível, o cartão de vacina. Esse é um documento que a gente deveria levar para a vida toda, né? Esse é um documento necessário hoje, né? Pela contextualização que a gente está vivendo, esse calendário de vacinação atualizado, não apenas para criança, mas também para adultos. Então, a gente tem que reforçar na nossa população adulta a importância de você se vacinar. E lembrando que isso é público, você não paga. Você mencionou também a questão da vacina do HPV, né, doutora? Tem uma outra imagem para a gente reforçar também? Porque ainda enfrentamos, de certa forma, uma dificuldade de adesão a esta vacina. Algumas famílias entendem de diferentes formas, mas tivemos ali um crescimento de 30%, foi o quanto cresceu o número de doses aplicadas desde 2014. A cobertura apresentava queda, apesar do aumento da faixa etária e a inclusão dos meninos como público-alvo. Também é uma vacina que é bastante cara se for tomar na rede privada e que está disponível para os nossos adolescentes, né? Então, é importante que os pais criem essa consciência da importância dessa vacina também. Isso aí é a importância de a gente estar debatendo agora sobre vacina, né? Porque ainda tem pessoas que pensam que vacina é só para criança, né? Geralmente, crianças lactantes, a criança na primeira faixa, lá até os 4 anos dela de idade. Nós temos vacina de crianças até idosos, né? E nós também temos vacina para o público adolescente. Então, é uma questão cultural, né? A gente estimular, né? Essa continuidade pelos tipos de vacina disponível, entre elas na fase da adolescência, o HPV. Porque os pais, eles têm bastante essa preocupação bastante forte na infância, ali do bebezinho, mas isso vai meio que se perdendo, né? Vai relaxando quando a criança vai crescendo, né? É aquele estilo, né? Ah, meu filho não tem nada, está muito bem de saúde, ele não precisa de vacina. Só que você tem que lembrar que essa vacina é uma forma de prevenir ele de uma exposição futura, principalmente nessa fase inicial aí que a gente está da adolescência para adulta. E pensando na saúde coletiva como um todo, qual que é o papel da vacinação, da prevenção de doenças infecciosas? Bom, o principal ponto da vacina é essa palavrinha que você já utilizou. Prevenir, né? E aí tem gente que tem aquela impressão, ah, eu não vou ter a doença nunca. Não é isso, né? Você está prevenindo de você ter uma doença de forma mais grave. Ah, então quando a gente avalia a eficácia da vacina, eu tenho uma eficácia para adquirir a doença e eu tenho uma eficácia para a evolução de uma gravidade, que são percentuais diferentes. Então, assim, a importância de você ter um agente infeccioso que causa um quadro grave e a partir daí foi desenvolvida uma vacina, você consegue quebrar essa barreira de transmissão ou mesmo de uma pessoa pegar que o Lalice é exposto e ter que desenvolver um quadro mais agudo, às vezes, quem sabe, até fatal dessa doença. E como é decidido o cronograma de vacinação? É já a partir das pesquisas que isso acontece? Quando a pesquisa é realizada, que ela chega num ensaio clínico final, na fase 3, né? Você produz um relatório de todas as etapas do estudo dessa vacina e ali você distribui as faixas etárias, sexo, algumas prioridades. Quando isso é avaliado por um órgão regulamentar, no nosso caso a Anvisa, você avalia se realmente você vai trabalhar com aquela faixa etária estabelecida dentro daquele protocolo ou se você pode alternar dependendo da capacidade que o sistema tenha para ofertar isso para toda a população. Certo. Quais as consequências de atrasar o cronograma de vacinas? Você vai entender depois do intervalo que é bem breve. Pausa rápida aqui no Viver Bem. Daqui a pouco nós estamos de volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa. Estávamos até conversando aqui neste momento sobre alguns detalhes referentes à vacinação. O quanto isso é importante? O quanto que a gente deve criar uma consciência e poderíamos até avançar neste quesito para que haja de fato uma prevenção, uma qualidade de vida de toda a população. Estamos recebendo a doutora Deuzelene Vieira, que é pesquisadora da Fiocruz Rondônia, para entender todo esse processo, a importância, como elas são criadas, como deve ser feito o cronograma vacinal. Perguntei no bloco anterior, doutora, sobre a definição do cronograma e também quais são os prejuízos, quais as consequências quando a gente tem ali atrasos de cronograma de vacina. O que pode acontecer quando eu não tomo dentro do cronograma pré-estabelecido? Pois é, a gente tem que pensar se essa vacina vai estimular meu organismo a produzir células de defesa, a produzir o que nós chamamos de anticorpos. Quando eu quebro esse cronograma, esse estímulo não é mais contínuo. Então, talvez eu não produza anticorpo suficiente para me prevenir de uma forma grave. Se uma vacina é três doses, por exemplo, eu tomo só a primeira dose e não tomo as outras duas, eu não tenho anticorpo suficiente de proteção. Então, o ideal aí é a gente seguir o rito, né? Se são duas doses, tomar as duas doses, se são três doses, as três e assim vai. Porque a cada momento que eu aplico uma dose, eu estou reforçando o meu organismo, eu estou estimulando o meu organismo a produzir mais essas células de defesa. Acho que a gente evidenciou muito mais essa questão da importância de respeitar o cronograma durante a pandemia de Covid-19, né? Que a gente tinha ali todo esse processo de primeira dose, segunda dose, terceira dose. E aí que a gente prestou mais atenção e observou mais a importância de tudo isso, né? Isso, né? E aí a gente está falando das doses, mas a gente também tem aquelas vacinas que elas são aplicadas todo ano. Que a pessoa disse, ah, eu já tomei o ano passado, eu preciso tomar esse ano de novo? Precisa, porque são variantes diferentes. Influenza, por exemplo. A gente tem uma variação circulando que é diferente do ano passado. Então, você tem a necessidade de novamente tomar a próxima dose, né? E as vacinas que têm já essa definição de doses diferente, o ideal é você seguir. Isso foi até também bastante evidenciado agora recentemente com a vacina da Influenza, porque a gente teve uma alteração no calendário vacinal aqui em Porto Velho devido às questões climáticas, né? A vacina que normalmente era aplicada por volta de março foi... a campanha foi iniciada em dezembro. E aí muita gente ficou com dúvida. Já tomei esse ano, tem que tomar? Teria, né? Tem que tomar nesse caso porque foi mudado, né? O calendário e é uma vacina anual. Então, se temos ali uma campanha de determinada vacinação anual, que a gente tem que reforçar todos os anos, reaplicar este imunizante, é porque de fato foi ou houve todo um trabalho de pesquisa para isso, né? Isso. A gente tem que lembrar que essas mudanças, elas seguem uma avaliação do cenário epidemiológico. Você avalia o contexto da epidemiologia, ou seja, do que está ocorrendo naquela região. E o ideal é que tenha esses estudos para a gente ter essas variações e realmente modificar. Às vezes tem regiões que têm necessidade de iniciar no primeiro semestre. Outras regiões já vão ter necessidade no segundo semestre. Certo. Vacinas, temos aí uma perspectiva boa de vacinas de dengue, vacinas da AIDS. A gente pensa, sonha tanto com uma vacina como essa. E aí, doutora? Nós temos hoje várias plataformas para vários patógenos, tá? Vários patógenos. Algumas dessas em fase já bem avançada, de ensaio clínico. Nós temos agora a vacina da dengue, né? Que já foi liberada. A gente tem duas vacinas da dengue que já foram liberadas para uso no nosso país. Uma vai ser incorporada, foi incorporada pelo nosso SUS. E nós temos uma terceira vacina da dengue que o Instituto Butantan também está produzindo, que a gente vai ter para os próximos anos. Então, além da dengue e outros patógenos, a gente tem várias plataformas de estudos, né? As pessoas às vezes pensam que quando chega a vacina, ela foi estudada ali naquele ano, não foi. Você tem estudos aí que estão sendo acompanhados há mais de cinco anos, há mais de dez anos, referente a vários patógenos. Então, para os próximos anos, a gente vai ter muita novidade em relação a vacinas. Mais uma vez, reforçando a importância da pesquisa científica, né? É a necessidade, né? Às vezes as pessoas não entendem como funciona a pesquisa científica, mas pesquisa científica está aí, é por trás de tudo isso. A gente começa fazendo a identificação do patógeno, avaliando as características dele e depois, né, produzindo um produto como esse. Ou um diagnóstico ou um produto vacinal. Certo. Doutora Delos e Lênia, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui conosco, viu? Inclusive, reforçar mais uma vez a importância, né? A gente fica muito feliz em saber que existem tantas pessoas por trás de tudo isso, de todo esse processo que vem sendo discutido, implantado no mundo todo, para que a gente viva mais, tenha mais qualidade de vida. Quero agradecer a sua participação mais uma vez. Quer deixar uma mensagem final, então, para o nosso telespectador referente à importância das vacinas? A gente não pode esquecer de jeito nenhum, né, da importância dessas vacinas. A gente vai ter uma recentemente incorporada ao nosso sistema, que é a vacina de dengue. A gente pode avaliar que nós somos um país com uma epidemiologia muito alta, com índice muito alto de casos de dengue. E muitas dessas doenças têm uma forma muito grave de se desenvolver. Então, a importância da vacinação, a importância da conscientização e de procurar uma unidade básica de saúde para entender como funciona tudo isso. Espero que você, de casa, tenha entendido, então, o recado, tá, referente à importância da vacinação. Guarde o seu cartão de vacina, trata-se de um documento, né? Não é apenas para ser utilizado na primeira infância, ainda para os bebês. É algo que deve ser seguido durante toda a vida, respeitado durante toda a vida. Então, guarde consigo muito bem este documento. Na dúvida sobre qual vacina você precisa tomar, qual vacina precisa ser atualizada, qual falta ali no seu cartão de vacina, busque uma unidade básica de saúde, tá? As vacinas disponíveis pelo SUS, elas são aplicadas na rede municipal de saúde. Então, busque no seu município entender mais sobre esse processo, o auxílio para que ocorra essa vacinação. A gente vai encerrando por aqui o nosso Viver Bem. Mais uma vez falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. Espero que vocês de casa tenham gostado do nosso tema de hoje. Sábado que vem a gente está de volta, então aproveite bem o final de semana. Tchau, gente! 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 Obrigado.